Fala rapaziada, tudo bom? Que skin bonita, hein? Eu tô super valorizando ela, porque isso rola, né? Você compra a skin e fala, nossa, que skin legal, e aí passa uns dias e você não acha mais tão legal. Mas eu tô achando ela muito legal agora. Sei lá, eu acho que esse tom de rosa é muito bonito, né? E assim, talvez essa nem seja a melhor skin que a gente vai receber no Halloween. Talvez não. Vai ter umas colab muito da hora, né? Com jogos mortais e blatherface. Doideira, doideira. O que tá acontecendo de bom nesse jogo, hein? Não tô muito por... Ó, tem uma dança nova. Não tô muito por dentro, velho. Hum, tridimensional. Não gostei da dança, não. Obrigado. Tem o espantalho na loja, tem a banana morta. É Halloween, né? Muito bom. Peraí, nem ferrando. Clint Barton tá aqui. Eu duvido que alguém tenha reagido a essa... Se bem que ele é o arqueiro do filme da Marvel mesmo, né? Peraí. Caraca, Kate by Shop está na loja. Essa aqui eu não conheço mesmo. Deve ser da série lá, né? Que saiu no... Ninguém assistiu, né? Não sei porque eu tô falando disso também. Deixa o seu gostei nesse vídeo. Vai assistir meu vídeo de ontem, não agora. Vai depois. No final do vídeo eu te lembro. Relaxa, se inscreve aí. Code Daddy quitou na loja. Vai vir coisas muito legais de Halloween aí. Então, se você puder comprar me apoiando, me ajuda demais. Faz uns dias que eu não jogo esse jogo. Tipo, eu joguei antes de ontem, só que eu joguei, tipo, duas partidas. Sinto que algumas semanas atrás eu tava... Uou, Fortnite! Bom demais. Agora, sei lá, eu... Sabe, não tô jogando tanto assim. Caraca, é verdade. Vai ter evento. Por um momento isso sumiu da minha cabeça. É sábado, né? Tá de boa. Aliás, vai ter dois eventos, né? Imagino que o próximo evento aí do sábado não vai ser uma coisa... Acho que vai ser igual ao evento que a gente teve da estátua ou da caixa e blá, blá, blá. E aí, no final da temporada... Mano, todo mundo sabe que o Galactus ali vai fazer alguma coisa, né? Ele vai surgir, vai ser uma loucura. É o que eu espero pelo menos, né? Senão eu vou ficar bem decepcionado. E, na real, eu acho que todo mundo vai ficar decepcionado. Shieldin, eu amo esse jogo, velho. Tá, o jogo já tá me deixando full aqui. Me deu jetpack. Ele tá bonzinho, né? Tem um cara que veio aqui em bobinas. Coitado. Oh! O que você tá fazendo? Caraca, isso me lembrou bobinas antigas. Vocês lembram que o bobo ficava aqui? Uau, verdade, velho. Bobinas destruídas, né? Mano, mas, sinceramente... Eu, olha, eu já entrei no modo acaba. Isso era uma... Olha, tem um bote aqui. Eu não sabia, quase eu atirei nele. Pera, você saiu de bobinas? Quem tá lá agora? Ninguém? Tem ninguém aqui? Que tristeza, velho. O que eu tava falando? Eu esqueci. Eu sou muito burro. Opa, um cara morreu ali. Vem cá. Eu vi você, irmão. Ah, sai daí, cara. Ai, ai, que legal. Vem cá. Mano. Pera. Eu sei lá, velho. Mano, que bobão. Tá chato, né? Fica tranquilo. Ó. Né? Tinha que morrer. Fiquei 50 horas com o cara aqui. Mano, eu não lembro o que eu ia falar. Eu ia falar que trilhos iam ser destruídos? Eu acho que não. Vou destruir seu carro, hein? Olha lá. Olha lá, que legal. Vem cá. Amigo, você não tá confiando aqui na minha mira? Vou botar aquela 5 bala aqui, né? E já é. Tem um cara aqui. Vem cá. Ih. Ih. Não. Toma. Ih. Que isso, mano? Eu não tinha recarregado a minha shotgun? Que legal. Ó. Mano. Ah, é. Aí eu tô ruim de mira, né? Mas o importante é que estamos saindo vivo. Tem um cara ali. Uh. Tô te vendo, cara. Eita. Como eu queria uma shockwave agora. Irmãozão. Ó. Meu Deus. Mano. Uhul. Caraca, como é bom jogar esse jogo. Tipo, assim... Ficar uns dias sem jogar e aí voltar, né? Tipo, eu estou me sentindo renovado aqui. Uau. É que eu tava jogando muito, muito mesmo. Nas últimas semanas aí. Um cara? Um cara lá, velho. Que que é isso? Minha... Meu olho tá bom, hein? Vem. Ô. Eita. Ei. Ele... Volta aqui. Uh. Uh. Vai fugir agora? Você... Ah, não vai. Eu não vou deixar. Ó. Ó. Eita. Esse é outro cara. Calma. Por que tem duas pessoas aqui? Não gostei disso. Ó. Mano. Tá louco, hein? Tá louco. Você tomou. Mas nem era você que tava leisado, né? Eu acho. O cara que... Uh. Mano. Que isso? Mas aí é brincadeira que eu tô jogando, hein? Tem um maluco no meio da rua ali. Ei. Que beleza. Meu joelho tá coçando. Calma aí. Eu só queria que esse jogo tivesse uma sniper. Tipo... E se for botar uma sniper nessa temporada, tá na hora agora, né? Se eu não me engano, falta metade, um pouco mais, um pouco menos pra acabar essa season, não é não? Tem um cara lá. Tem um maluco ali. Não tô... Ok. Não tava vendo ele. Falta um cara só. Ele tá lá. Mano, olha isso. Tá muito longe. Pera aí. Tá... Tá farmando aí, cara. Ei. Fica tranquilo, hein? Olha ele lá. Olha que minha mira não é ruim não, hein? Vem cá. Tô te vendo. Ué. O quê? Você... Ele tá parado? O que aconteceu? Ele só desistiu. Ele falou, mano, que isso? O cara tá acertando todos os tiros. Sei lá. Então tá bom, né? Gostei dessa partida. Ei. O quê? Roubou minha kill. Na verdade, eu que ia roubar, né? Eita. Bom dia. Cara. O que eu tava falando? Eu já me perdi total. Pera. Ei. Ó a mira do pai. Ó a mira do pai. Vem cá. Irmãozão. Ei. Você não devia ter feito isso. Agora você vai morrer. Se liga. O quê? Da onde você surgiu, velho? Que mancada, velho. Você que vai tomar agora os tirinhos. Vem cá. Ô. Ah. Que legal, né? Que tristeza. Eu tô vazando. Opa. Você, né? É você. Mano. Mano. Uh. Alguém tomou um milhão. Vai fazer isso mesmo? Uh. Alguém foi estourado, hein? Alguém quase morreu. Tem um cara ali. Que fofo. Mano. Ha. Uh. Aí a gente tomou, né? Calma. Vazei. Não gostei, não. Mano, tem cara aqui. Ei. Bom dia. Oh. Eita. Eita. Você já era. Não é possível. O cara pegou o meu carro. E tá vazando. Tá todo mundo de carro, né? Você vai explodir que eu sei. Ó lá. Cadê você? Oh. Que pré-fire foi esse? Moleque. Tá todo mundo morto ali. E tem um carro aqui. Toma. Oh. Meu Deus. Eu não sei jogar o jogo. Vem cá. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Você me deu mó dano. Não gostei disso, hein? Tem cara aqui. Vem cá. Uh. Uau. Que isso? Que isso? Como que isso aconteceu? Que que foi isso? Vem cá. Toma. Ó o outro. Ai, meu Deus. Esse é o bot. Espera. Você era pra estar morto há um milhão de anos. Eu não tenho shield. Uh. Toma aí. Estourado. Vem. Não é possível. Ai. Eu não queria vir aqui. Ah. Uh. Ai, não. Eu preciso desse kit. Tá tranquilo. Deixa a Storm vir. Ó. Pega o kit. Pega isso. Uh. Era pra você estar morto há tanto tempo. Que é assim. Complicado, né? Foi muito bom jogar esse jogo. Hoje de manhã eu acordei meio nosso. Capítulo 5, né? Mano. Não aguento mais. Ah, é isso que eu ia falar. Aquela vez que eu esqueci. Que eu já tô no modo, ó. Tô nem aí pro capítulo 5. Caraca. Olha, eu lembrei no momento exato. Estou no modo quero capítulo 2. E aí eu quero capítulo 6 também. É loucura. Mas foi muito bom jogar hoje. Eu amo esse jogo. Essa é a verdade. Lembre de assistir o vídeo de ontem, ó. Ele é legal. Tamo junto. Dá like, se inscreve. E coge Dere que tô na loja. Vai vir coisas muito legais de Halloween aí. Então se você puder comprar me apoiando, me ajuda demais. E TikTok... Pera. Pronto. TikTok, Twitter, Instagram, tudo. Arroba Dere que me segue lá. Beleza? Tchau, tchau, tchau.